Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa sessão do nosso evento, o nosso último dia de evento. Agora 15 horas de Brasília, as 15 horas de Brasília, Buenos Aires, 19 horas em Lisboa e 20 horas em Madrid e Frankfurt. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Igor Salomão Teixeira, agradecendo a presença e a professora Fernanda Olival. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa sessão. Olá a todos e todas, professor Bruno, muito obrigado pelo convite, também desejo vida longa à sociedade fundada esta semana e parabenizo os colegas e as colegas em nome da Associação Brasileira de Institutos Medievais. Os colegas organizadores desse evento me proporcionaram o convite e o prazer de apresentar a conferência da professora Fernanda Olival, da Universidade de de Brasília. É doutora em História, especialista em História moderna, interessada em temas como história das ordens militares e das inquisições ibéricas. É autora de inúmeros trabalhos publicados nacional e internacionalmente, inclusive com colaborações aqui no Brasil. E destaco o seu livro The Military Orders and the Portuguese Expansion, publicado em 2018. Hoje, a professora apresenta a conferência As Grandes Linhas do Percurso das Ordens Militares na Época Moderna. Professora Fernanda, muito bem-vinda novamente à programação do evento. A palavra está com a senhora. Olá a todos. É com muita satisfação que participo neste seminário e formulo votos que a nova associação contribua para dinamizar o estudo das ordens militares, especialmente na época medieval, mas sem esquecer a época moderna e contemporânea. Respondendo a um repto que me foi lançado para apresentar uma panorâmica global sobre as ordens no período moderno em Portugal, tentei centrar a minha apresentação em identificar alguns dos vetores que marcam a dinâmica destes institutos ao longo deste período. E, assim, desse ponto de vista, centrar-me-ei nos cinco pontos que aparecem no vosso ecrã. Começo por tentar desconstruir algumas das ideias feitas que marcam o estudo destas poderosas instituições, fruto da reconquista e do seu legado que, no fundo, marcaram Portugal do século XII ao século XIX, onde estas instituições não desapareceram no final da Idade Média. Pelo contrário, elas mantêm-se até a década 30 do século XIX como ordens com o estatuto de ordens militares. No entanto, no século mais tarde, são de novo recriadas como ordens de mérito e ainda hoje a Ordem de Cristo, a Viz e Santiago. E estas instituições, estas ordens existem como ordens de mérito em Portugal. Assim, é uma ideia que há que esquecer, é a ideia do desaparecimento destas instituições no período moderno, seja em Portugal, seja no resto da península, como de resto o professor Francisco Fernandes Esquerdo já referiu. Também, a ideia de uma incorporação na coroa no século XVI não significa o fim destas instituições, nem tampouco torná-las indiferenciadas daquilo que era o resto do património real. E o puse, coloquei entre parênteses incorporação, porque na realidade elas não são propriamente incorporadas na coroa, ficam agregadas à coroa de Portugal, o que é um pouco diferente. Outra ideia importante é também a ideia de que estas instituições no período moderno se laicizam. faço notar que o estatuto dos cavaleiros é sempre o de, embora eles sejam nobres, quase como qualquer outro no período moderno, porque o voto de castidade que existia na ordem de Cristo e da Viz vai ser comutado em castidade conjugal, e notem que os cavaleiros de Santiago sempre puderam casar, estas instituições terão sempre o estatuto, estes cavaleiros terão sempre o estatuto de pessoas religiosas, e daí a isenção de foro de que beneficiavam ao longo, e beneficiaram ao longo de todo o período moderno. Ora, importa salientar que aquilo, estas instituições sofreram grandes alterações ao longo da sua história, e para entender o período moderno, é fulcral considerar o período que vai de meados do século XV, sensivelmente à década de 70 do século XVI, e mais em concreto, a chegada de Dom Manuel ao poder, na qualidade de mestre da ordem de Cristo. E nesse sentido, e com este repto, eu passo de imediato a analisar o nosso primeiro ponto de abordagem. Foi assuntar que Dom Manuel não era filho de rei, e era apenas primo e cunhado de Dom João II, que tendo apenas um filho bastardo, o nomeou em testamento, nomeou rei de Portugal. E desde 1484, Dom Manuel era mestre, melhor dito, administrador, governador da ordem de Cristo, e irá manter esta instituição ao longo de todo o seu reinado nas suas mãos. Isto significa que não cumpriu a diretiva do testamento de Dom João II, que o mandava entregar este mestrado ao seu filho bastardo, filho bastardo Dom João II, bem entendido, Dom Jorge de Lencastre, que era já mestre de Avis e de Santiago. E Dom Manuel mantém a ordem de Cristo nas suas mãos, e nota-se que tem por trás disso uma estratégia de ligar esta instituição à guerra ou à expansão no norte de África. Essa estratégia torna-se clara no capítulo da ordem de Cristo de 1503, que dá origem à regra e definições que foram poucos anos depois impressas. Note-se que, nesta altura, há uma forte rivalidade Portugal-Castela pela disputa da fronteira leste do reino de Fez. É nesta altura que o duque de Medina Sidónia ocupa Menlila no norte de África e soma este território a já uma pequena feitoria que tinha na costa ocidental atlântica de África, muito perto do arquipélago das Canárias, que era o território de Santa Cruz do Mar Pequena, onde o duque de Medina Sidónia incentivara a criação de uma espécie de feitoria na década de 70. Há uma rivalidade crescente pelo norte de África, motivada pela segurança da costa sul da península e também do receio da expansão otomana que, desde a conquista de Constantinopla em 1453, não parava de se alargar no Mediterrâneo. E Portugal tinha já praças no norte de África e, com efeito, Dom Manuel irá incentivar a prossecução desse esforço de expansão em todos estes territórios. E este esforço só para em 1515, quando Portugal tenta fortificar Mamora e é uma tentativa mal-sucedida. Ora, no capítulo geral da Ordem de Cristo de 1503, há três notas muito importantes. Por um lado, são criadas comendas, 30 comendas ao todo, destinadas aos moradores das praças do norte de África que lá vivessem em permanência e que deviam ser atribuídas com o hábito da Ordem de Cristo. Mas também reserva cerca de uma dúzia de comendas das antigas da Ordem de Cristo e algumas daquelas que se estavam a criar fruto da expansão atlântica para quem previamente servisse no norte de África quatro anos. Ou seja, para obter estas comendas era preciso ter serviços prévios no norte de África. Ora, isto é uma ideia muito importante porque ao longo do século XV as ordens tinham como governadores os filhos, netos e familiares próximos da família real e a croa tentara de alguma forma ligar estas instituições à guerra no norte de África sem sucesso, mesmo recorrendo muitas vezes a Roma, nesse sentido. E agora o Dom Manuel invertia as questões tentando que individualmente ou as parentelas tentassem ter serviços no norte de África para chegar aos hábitos das ordens militares. Esta é uma ideia forte que já é marcante neste capítulo geral bem como acentuar a ideia que a Ordem de Cristo era uma ordem vocacionada para o combate aos muros. Portanto, a croa, quando o Dom Manuel mantém a Ordem de Cristo parece ter intenções muito consistentes em relação a estas realidades. Por outro lado, em 1514 no ano da grandiosa Embaixada de Portugal de obediência ao Leão X nesse mesmo ano Portugal consegue uma coisa muito importante que é a partir de recursos eclesiásticos de igrejas paroquiais e mosteiros o rei de Portugal é autorizado a criar o rei como mestre e o saliente que na gíria mantém-se muitas vezes a expressão mestre e é assim que a vamos usar aqui nesta apresentação portanto, voltando a 1514 Dom Manuel consegue que seja possível criar um grande número de comendas a partir de recursos eclesiásticos em 1516-17 consegue ainda aumentar o número de comendas através de igrejas do Padroado da Croa assim do Padroado Régio assim criam-se aquilo que ficou conhecido ficaram conhecidas como as comendas novas na Ordem de Cristo por oposição às comendas que vinham do tempo dos templários ora a ideia é que Dom Manuel Dom Manuel nesse ano de 1514 no primeiro ano em que obtém a autorização para criar comendas novas desde logo define as regras para obter essas comendas novas e as regras eram aquelas que estão no vosso ecrã só podiam ser obtidas com serviços no norte da África e mediante uma autorização régia para efetuar ir servir comenda autorização essa que indicava a praça em concreto para a qual o servidor se devia deslocar e mais tarde os serviços eram avaliados em função dos itens que estão aqui apontados note-se assim que Dom Manuel cria estímulos para atrair servidores que mais tarde seriam recompensados com um hábito e uma comenda ou seja tenta enraizar a ideia que para obter para chegar ao hábito para chegar à comenda é preciso ter serviços prévios no norte da África quando Dom Jorge de Lencastre morre Dom Jorge o tal filho bastardo de Dom João II morre em 1550 o rei de Portugal era já Dom João III e Dom João III era o mestre da Ordem de Cristo uma vez que com a ajuda de Roma conseguiu obter vitaliciamente o mestrado desde a morte de Dom Manuel e aproveita a ocasião e imitando aquilo que aconteceu ter em Castela que desde 1523 as ordens de Calatrava Santiago e Alcântara estavam sob a tutela da croa pede ao Papa alegando o esforço da expansão da fé nos três continentes Europa desculpem África Ásia e América também o esforço de defesa depois dos grandes cercos de Dio na Índia pede com tudo isto a posse vitalícia e depois a posse perpétua destas instituições destas três instituições e é bem sucedido em 1551 assim as ordens ficam agregadas à croa venha parar a croa portuguesa a um homem ou a uma mulher a um menor ou alguém que tem maioridade notem que depois da agregação dos mestrados à croa a administração dos mesmos tal como em Castela ficam sob a tutela de uma instituição que no caso português é a mesa da consciência que já existia desde 1532 e que era a instituição que tratava dos encargos pios da croa considerando genericamente a instituição que tem sido estudada nos seus primeiros anos por Giuseppe Marcotti e apenas as comendas da mesa mestral ficavam sob a tutela do concelho da fazenda tal como acontecia na croa castelhana a mesa da consciência passou até a chamar-se mesa da consciência e ordens ora para além da mesa da consciência a hierarquia de assuntos passava um pouco por ser esta a hora de decidir as matérias usuais das ordens militares mesa da consciência rei e papa notem que o papa não perde a tutela sobre estas instituições saliente todavia a importância das ordens para para os para os monarcas portugueses irão usar a ordem de Cristo ao peito exclusivamente e será assim até o reinado da dona Maria da dona Maria primeira estas instituições mas vai haver todo um discurso muito acicatado pela própria mesa da consciência que era um tribunal muito dominado por clérigos e não necessariamente por cavaleiros das ordens como acontecia com o conserro de órdenes castelhanos todo um discurso enfatizando que o rei tinha duas figuras a figura de rei enquanto monarca e a figura de rei enquanto governador e perpétuo administrador das ordens militares e só nesta segunda qualidade podia subscrever diplomas ordenando fosse o que fosse relativamente às ordens militares saliento a importância que vai ter estes novos recursos num tempo em que a crua de Portugal enfrenta as primeiras dificuldades as primeiras grandes crises financeiras e não só é uma vastidão de recursos dos muito diversificados sendo que o mais importante deles eram as comendas digamos o mais apetecido havia todavia comendas muito pequenas como é o caso das comendas destinadas aos moradores das praças do norte de África e comendas de grande grande rendimento era assim muito variável mas tudo isto ajuda a consolidar o poder da coroa portuguesa e o seu poder sobre as classificações sociais um assunto que nós vamos desenvolver ao longo desta apresentação notem assim que chegar ao hábito passa por muito por serviços no período moderno especialmente a partir de 1504 em diante esta ideia de ir servir comenda é uma ideia muito importante na sociedade nobeliárquica do século 16 mas não só servir comenda é um meio para chegar a estas distinções faço notar que esta ideia de introduzir os serviços feitos feitos pelo indivíduo por um indivíduo em concreto é uma ideia que vai ser desenvolvida ao longo do século 16 nem sempre com um grande éxito e será uma gula pedida por Dom Sebastião ao Papa em 1570 o grande diploma a generalizar esta ideia de para chegar a um hábito há que ter serviços prévios serviços prévios no norte da África será esta bula a consagrá-lo não apenas para a ordem de Cristo mas também para as restantes notem que para chegar a uma comenda era preciso um número muito significativo de anos além de licença régia ou mais anos de serviço se a pessoa não obtivesse essa prévia licença esta bula é sim muitíssimo importante notem que em 1572 este regimento e estatutos que foi impresso e elaborado por iniciativa da coroa reforçava a ideia dos serviços prévios para chegar a uma distinção das ordens mas alargava já não era só o norte da África o palco para os serviços introduzia também as galés da costa algarvia frequentemente assediada assediada por ataques de moros e corsários e a Índia o que era uma grande novidade no entanto os serviços da Índia só serviam para receber o hábito e não a comendo notem que na Índia eram precisos serviços muito relevantes portanto alarga-se a ideia de serviços a outros palcos isto é uma ideia muito muito importante e em 1575 reduzir-se o tempo de serviço para obter o hábito a menos tempo a apenas dois anos e em 1577 ainda se alarga o palco de serviços às armadas do Atlântico pois à medida que a política de mar fechado portuguesa era cada vez mais posta em causa por outros europeus que se aventuravam pelo Atlântico os ataques de corsários e de piratas exigiam cada vez mais defesa e assim as armadas do Atlântico tornam-se outro outro espaço para para obter distinções é de salientar que mais tarde quer os serviços feitos em Angola quer os próprios serviços feitos no Brasil não tinham este estatuto e muitas vezes quem lá servia reivindicava que tivessem esse mesmo estatuto assim na década de 70 consagra-se uma ideia que é quem quer chegar a um hábito tem forçosamente que ter serviços para obter recompensas e chegar a um hábito não é só uma questão de natureza de fé religiosa é também uma questão de serviços à croa croa é essa que vai querer recompensar seja com hábitos seja com outras distinções pois se não recompensa se não paga bem os seus servidores há menos gente a querer e servi-la para pontos nem sempre convidativos fora de Portugal e em Portugal assim esta ideia de uma economia da mercê de uma economia da recompensa é essencial para perceber a relação política entre vassalos e croa em Portugal e não só em toda a península ibérica no período moderno quando Felipe II em 1580 81 se torna rei de Portugal quando chega esquece por completo a ideia de serviços no norte da África para obter um hábito e vai recompensar com hábitos e concomendas serviços de diferente natureza nomeadamente serviços políticos quem esteve do seu lado nas alterações do reino e na realidade esta ideia vai perdurar o hábito consegue-se por diferentes tipos de serviços sejam serviços militares sejam serviços no passo seja serviços como desembargador ou outros em diferentes pontos de Portugal e do império colonial notem que até 1706 não há limite para o tipo de serviços que se fazem quaisquer serviços são remuneráveis não quer dizer que a coroa não pudesse pagar não pudesse dar graciosamente um hábito ou outra distinção a alguém podia fazê-lo mas o mais usual era recompensar serviços com distinções entre elas os hábitos e as comendas a ideia de serviço em Portugal os serviços à coroa eram bens como quaisquer outros eram bens patrimoniais se lerem testamentos do século 17 e 18 é frequente alguém que serviu à coroa e não chegou não teve tempo de pedir recompensas pelos seus anos de serviço a deixar os serviços aos seus filhos e até às suas filhas para pedirem recompensas à coroa o número de anos de serviços podiam até ser divididos pelos vários filhos e notem que os serviços que a coroa recompensava não eram só os serviços individuais recompensava os serviços de toda a parentela se fosse necessário no século 18 chegam até a vender-se serviços feitos à coroa porque eles têm um estatuto muito muito importante e saliento que as ordens são fundamentais na afirmação desta ideologia do do serviço ora se qualquer pessoa podia servir a coroa então qualquer pessoa podia chegar a um hábito não será exatamente assim porque pela bola que há pouco analisamos brevemente também foram introduzidos outros requisitos para obter recompensas não bastava ir servir no norte de África era preciso ter limpeza de sangue e limpeza de ofícios ou seja o que é que significava limpeza de sangue o próprio o candidato o pai os seus pais e os seus quatro avós tinham que ter uma série de requisitos que estão aqui elencados ou seja o indivíduo servia à crua pedia recompensas se essa recompensa fosse um hábito a seguir tinha que fazer habilitações ou provanças na mesa da consciência com sucesso e para isso tinha que provar que o próprio os pais os pais e os quatro avós não descendiam de judeus de muçulmanos de judeus de muçulmanos nem de gentios tinha que provar que o próprio os pais e os quatro avós não trabalhavam com as mãos nem tinham trabalhado com as mãos ou seja não tinham ocupações mecânicas que eram teoricamente tinham condições para serem nobres ou que eram nobres além disso devia ter idade entre os 18 e os 50 anos porque no mesmo ano da bula que analisámos há pouco um outro diploma papal introduziu este requisito para chegar a cavaleiro de qualquer uma das três ordens militares portugueses ter idade compreendida entre estes anos porque era a idade em que o indivíduo estaria com mais capacidade para efetuar serviços à croa e os serviços por excelência eram os serviços militares notem notem que esta bula que vimos há pouco é muito muito importante e introduz tardiamente limpeza de sangue nas ordens portuguesas pois as ordens castelhanas já tinham esse requisito desde o segundo quartel do século do século 16 Ora o que é que significava ser cavaleiro de uma ordem militar significava nesta sociedade marcada pela cultura pela desigualdade que se devia ostentar ao contrário de hoje que a desigualdade tendo muitas vezes a ser escamoteada nestas sociedades da época moderna que são juridicamente desiguais em que todos são juridicamente desiguais perante a lei a desigualdade exibe-se ostenta-se e notem o tamanho do hábito faço um parênteses para salientar que hábito é apenas a cruz que simboliza a ordem e que devia ser usada na capa em grande tamanho qualquer pessoa ao longe sabia que ali vinha um cavaleiro da ordem X neste caso da ordem de Cristo e notem que isso significava que estávamos perante um bom servidor da crua alguém com limpeza de sangue qualquer coisa muito importante nas sociedades ibéricas e que foi transposto para os espaços coloniais tutelados pelas sociedades ibéricas estamos perante pelo menos um nobre e obviamente um católico e notem que muitas vezes o retrato como é o caso deste o cavaleiro muitas vezes ainda tem uma insígnia ao pescoço embora só o rei a devesse usar dessa forma e no gesto realça o hábito que traz ao pescoço eu não fui capaz de fazer uma adequada fotografia mas ali acreditei em mim está de novo o hábito então a sociedade do antigo regime português é uma sociedade ávida de distinções e o hábito é uma importante distinção e nas sociedades coloniais é a distinção digamos mais alta a que é possível aspirar porque as restantes eram muito difíceis nos espaços tutelados por Portugal esta importância das ordens nesta sociedade barroca dos séculos 17 e primeira metade dos séculos 8 também faz com que as ordens para além de conventuais que viviam nos conventos Davi Palmela e Santiago também tinham os cavaleiros e também tinham dois conventos femininos começo pelo da ordem de Santiago pois como disse desde a idade média os cavaleiros de Santiago sempre puderam casar e por isso tinham um convento feminino onde teoricamente as mulheres e as filhas ficariam em período de combate ora mais tarde graças ao testamento da dona Maria filha de Dom Manuel também foi criado um convento feminino para a ordem de Aviz ora estes conventos era onde a nata da aristocracia portuguesa colocava as suas filhas nos séculos sobretudo no século 18 notem que estes conventos ainda hoje são visitáveis e para quem vier a Lisboa são duas verdadeiras joias que valem a pena visitar então notem este peso do hábito nos códigos de distinção da sociedade portuguesa de antigo regime destaco ainda outra questão é que o hábito era atrativo e com tal e por outro lado a croa tendia a pagar muitos serviços com hábitos e podemos considerar que em Portugal é uma constante desde o final do século 15 até ao século até ao século 18 e na prática até ao século 19 uma proliferação de hábitos há muitos cavaleiros na sociedade em Portugal especialmente a partir do século 16 isto é notem que Filipe II só em 1582 atribuiu pelo menos 205 hábitos num só ano numa altura que precisava comprar fidelidades e também nos resquícios obviamente da necessidade de pagar serviços na sequência de Alcácer Quibir ou seja Portugal conta com uma inflação de hábitos e isso seria notório especialmente em Lisboa como as passagens atrás referidas que tinham no vosso ecrã podem ler nesta conhecida e recente imagem da rua de Lisboa há aqui um cavaleiro de uma ordem militar mas há mais que infelizmente não é fácil identificar a escala que está esta imagem ora note-se que o hábito se era comum também se tendeu de certa forma a desvalorizar e porquê que existiam tantos hábitos digamos que o rei pagava muitos serviços e eram poucos os reprovados e muitos os dispensados quando tinham defeitos entre aspas nas habilitações havia sobretudo muitos dispensados pelo defeito de mecânica porque a crua portuguesa tinha um império vastíssimo disperso geograficamente e muitas necessidades de pagar serviços e pagar com o hábito era uma forma barata de o fazer e por isso mesmo a tendência é para a mesa da consciência reprovar as habilitações num primeiro momento mas tem que dar contas ao rei e o rei dispensar esse defeito muitas vezes exigindo mais serviços no local X em concreto ou exigindo até a entrega de cavalos por exemplo durante a guerra de sucessão de Espanha que havia falta de cavalos e entregando muitas vezes quantitativos em dinheiro ou então caçando serviços futuros daquele indivíduo porque a economia da mercê era um dado muito integrante e muito integrado na cultura política e na praxis política deste período reparem em que a partir de 1680 as dispensas estão no patamar dos 40% na década de 1680 a partir daí as dispensas estão no patamar dos 40% e sobem ao patamar dos 50% a partir da década de 1740 1750 houve inclusive venalidade da mercê do hábito não do hábito mas da mercê que o rei dá notem que muitas vezes a coroa pagava serviços com um segundo hábito e essa pessoa tendia a solicitar à coroa a possibilidade de poder alienar renunciar essa segunda dispensa e nem sempre o fazia sem ser a troco de algum dinheiro tudo isto contribuiu para um grande a existência do número considerado em termos europeus alto de hábitos em Portugal e os cavaleiros não constituíam de modo algum uma elite no entanto todas as elites sociais acabavam por estar presentes nas ordens militares mas cava-se cada vez mais ao longo do antigo regime muito notório no século XVIII e no começo do século XIX o fosso entre entre cavaleiros e comendadores notem que no final do antigo regime praticamente só o topo da nobreza aristocracia portuguesa a nobreza titular é que conseguia chegar às comendas que eram essenciais no património da nobreza titular portuguesa assim há um fosso cada vez maior entre comendadores e cavaleiros e por outro lado também uma grande procura da ordem de Cristo em detrimento das outras duas ordens militares eram tantos os cavaleiros que era difícil convocar capítulos gerais os últimos foram realizados quando Filipe III se deslocou a Portugal em 1619 e foram realizados o Davi nem sequer foi feito em Aviz mas em Sul Notem que mais do o único momento onde os cavaleiros por vezes se juntavam mas este juntar não era muitas vezes nada pacífico no século 17 e 18 era nas procissões do corpo de Deus espalhadas por Portugal e pelos espaços coloniais e um cavaleiro não tinha necessariamente um vínculo com outro pelo facto de serem da mesma ordem militar pois as ordens tinham cavaleiros muito diferentes entre si e este é um dado que importa acentuar todos os grupos sociais praticamente acabam por estar quase todos os grupos sociais estarem presentes nas ordens militares o tempo avança e queria só salientar que a importância do padroado das ordens do padroado das ordens militares e que além de cavaleiros de conventuais de comenda verdadeiras de santos e da encarnação as ordens tinham os freires clérigos que ocupavam os vários postos em diversas igrejas destas instituições e que ainda hoje muitas vezes identificamos pela presença da insígnia nas igrejas quer seja na fachada quer seja muitas vezes noutros pontos notem que estes lugares eclesiásticos eram muitos estavam disponíveis não apenas para os fleres clérigos e para os conventuais porque os conventuais de avis e de santiago também os podiam disputar mas estavam disponíveis para outros clérigos que se conseguissem um benefício destes passavam a receber também a cruz da ordem respectiva notem que tinham que fazer habilitações mas eram mais fáceis de obter do que as dos cavaleiros chama atenção que desde o início do século XVII que havia concursos e já antes mas de forma sistemática desde o início do século XVII havia concursos para estes lugares eclesiásticos que esses concursos eram relativamente frequentes e numa sociedade em que havia muitos clérigos estas instituições ofereciam importantes lugares que quase sempre não eram precários e concursos frequentes que permitiam a promoção notem contudo que estes lugares nem sempre eram de grande rendimento uns sim outros não eram muitíssimo variáveis este relativamente à colocação dos clérigos nos espaços fora de Portugal a situação era um pouco diferente porque a partir da criação do bispado do funchal em 1514 passa a ser passam a ser os bispos quando residentes a poder nomear os clérigos dessas igrejas notem que o padroado deixou muitas marcas não só materiais mas também quase nas festas e no património simbólico que ainda hoje é possível observar em algumas regiões estamos assim perante instituições que ofereceram muitas oportunidades de distinção no espaço da sociedade portuguesa de antigo regime que reforçaram que reforçaram tiveram grande impacto nestas sociedades reforçaram foram um instrumento de mobilidade social ascendente quer para clérigos quer para não clérigos e que no final do antigo regime já distinguem distinguem pouco mas foram essenciais na construção do poder da croa e no seu poder para disciplinar inclusive a aristocracia no século XVIII estas instituições distinguiam pouco sobretudo quando em 1773 se extingue a limpeza de sangue mas há um dilema no século XVIII entre criar uma ordem de cavalaria como fizera por exemplo Carlos III de Espanha ou eventualmente reformar estas instituições para as tornar mais distintivas e é essa a opção de Dona Maria em 1789 tenta reformar para tentar torná-las mais distintivas mais hierárquicas mais atrativas e a permitir a promoção social mas isso é uma história que por agora fico disponível para as vossas questões e que não posso desenvolver já muito obrigada a todos muito obrigado professora Fernanda nós temos aqui uma intensa participação de colegas pelo chat parabenizando a professora pela conferência e temos também algumas perguntas que passo a leitura a primeira delas é do professor Fabiano Fernandes pergunta dentro da lógica administrativa da ordem quais as transformações do papel do convento no cotidiano da ordem no século 16 eu creio que há um dado muito interessante e isto digo interessante porque permite trabalhos futuros a vida conventual para este período ou seja dos conventuais está mal estudada e o concheção do convento de Cristo que tem merecido muita atenção nos últimos anos convento de Cristo é reformado e transformado num convento monástico em 1529 32 e é um convento que passa a ter então um estatuto muito diferente dos outros dois o de Santiago e o de e o Daviz os outros dois conhecem muitíssimo mal a vida conventual e há alguma documentação que permite fazer esse estudo e até estudos prosopográficos eventualmente sobre os freios conventuais mas conhece-se muito muito mal relativamente ao convento de Cristo há muita coisa por fazer os historiadores de arte têm dado muita atenção nos últimos anos ao convento de Cristo o que é ótimo há inclusive arquitetos que têm feito reproduções fantásticas das várias dos vários claustros e da sua progressão da sua construção ao longo do tempo que é precioso porque estes conventos são muitas vezes um verdadeiro palimpsesto onde várias camadas e vários claustros foram acumulando sobretudo no caso da Ordem de Cristo mas é uma área a que os modernistas e não só deviam dar mais atenção no futuro Ok muito obrigado professora o João Dias diz tenho duas perguntas porque os monarcas ibéricos consideraram necessário se apropriar das ordens militares segunda pergunta trata-se de se apropriar do prestígio das ordens e redirecioná-lo aos objetivos da coroa ora as cruas conseguem usar estas instituições para pagar serviços e quando digo usar na prática é o que é que o rei dá quando dá um hábito dá apenas a mercê do hábito e essa pessoa depois tem que fazer as habilitações e além disso tem que fazer as cerimónias de entrada na ordem e só depois é que passa a intitular-se cavaleiro e ostentar na lapela a sua insígnia notem que o rei não dá sequer a insígnia portanto mas em geral dá há pelo menos uma tensa quando atribui o hábito há caso que não dá uma tensa mas quando dá essas tensas são mais pequenas do que quando paga o mesmo padrão de serviços a uma pessoa do mesmo estatuto social e não paga com hábitos ou seja pagar com hábito é um digamos entre aspas barato remunerar de forma barata os serviços interessa à croa controlar estas instituições e obviamente poder ajeitá-las aos seus interesses reparem que se uma pessoa servisse no norte da África ao longo do século 17 e 18 o número de anos para obter recompensas era menor porque a croa precisava de atrair servidores para o norte da África do que se servisse no Brasil por exemplo porque podia hierarquizar a forma de pagar os serviços feitos em diferentes locais interessa à croa muitíssimo controlar estas instituições e que não estejam na mão de mestres como no princípio até como até 1418 que é o primeiro é a Ordem de Santiago a primeira a ficar sobre as mãos do infante do infante da croa interessa poder ajeitá-las aos seus interesses e não tê-las autónomas uma vez que dispunham de vastos recursos embora a meu ver fim da reconquista estas instituições tinham fraca vida conventual já no século XV e os cavaleiros há cavaleiros que nunca foram ao convento na vida e outros iam receber o hábito e nunca mais voltavam portanto para reforçar a questão de há pouco a vida conventual dos cavaleiros em si era diminuta e escassa sobretudo podia-se dispensa de ir a aviso por exemplo ou a tomar porque não ficavam os conventos tornam-se periféricos no período moderno é preciso ver que a sua localização dependeu de estratégias da reconquista e não só porque mudaram ao longo do tempo peço desculpa porque alonguei-me O professor Bruno Feitler faz uma pergunta pode falar um pouco mais sobre a questão da influência da composição da mesa da consciência e ordens nos negócios das ordens militares em comparação com o que acontecia em Castela é uma questão interessante e faço notar que a mesa da consciência merece mais atenção do que tem tido recentemente tive um doutorando que estudou os arquivos das ordens e em breve publicará o trabalho que se vem somar ao do Marcotti e que a referi mas há muito por fazer em Castela a mesa da consciência o conserro de órdenes era essencialmente composto por indivíduos ligados às ordens em Portugal na tradição daquilo que era a mesa da consciência tucur a composição não é só de indivíduos de capa e espada é também de clérigos e as ordens não se sentirão nunca muito bem representadas por esta instituição quando eu digo as ordens digo os cavaleiros porque é que é possível dizer isto porque no capítulo geral de 1619 e noutros textos reivindicativos entre aspas do século XVII frequentemente no período filipino e fora dele pedem que a mesa da consciência seja como o conserro de ordens castelhanos em que os cavaleiros têm grande importância na definição das na tomada da decisão e não como o caso português que é uma instituição muito tutelada pelos interesses da croa bom obrigado professora temos aqui mais uma pergunta do professor Luciano César que pergunta né se a senhora pode comentar mais sobre os serviços diplomáticos como meio de acesso aos hábitos ou as comendas e se isso ocorreu ao longo de toda a época moderna eu creio que é o Nuno Monteiro que tem um trabalho num dos encontros de Palmela sobre sobre os serviços diplomáticos eu a única nessa matéria não não sei muito a não ser que os diplomatas não só recompensam como algumas vezes também tentam conquistar favores fora mediante hábitos ou seja a possibilidade existe no período moderno esta possibilidade que muitas vezes é dada a casas titulares de atribuir conjunturalmente três hábitos e também alguns diplomatas teriam essa possibilidade perante negociações difíceis a coroa permitir-lhes digamos que mercês de hábito fossem dadas a determinados indivíduos notem que a obrigação de serviços do norte da África para o simples hábito cai mantém-se para as comendas até ao século XIX quando Portugal já não tem nenhuma praça no norte da África mas normalmente esses serviços nem sempre eram feitos raramente eram feitos muitas vezes no século XVIII e com bula de Roma era possível dispensar os serviços no norte da África Obrigado a Cristiane Souza pergunta quando a professora refere-se à limpeza de sangue diz da proibição do recrutamento de judeus ou cristãos novos nas ordens militares desde 1497 que não há judeus em Portugal exceto aqueles por pontualmente passassem por Portugal por algum motivo muito particular e em circunstâncias estritas ou seja Dom Manuel em 1496 expulsa judeus e moros de Portugal e muçulmanos de Portugal em 1496 7 porque dá 10 meses para a saída portanto a partir de 1497 o que há são aqueles que se converteram e portanto há cristãos novos e a limpeza de sangue exclui os descendentes e aqueles que tinham nem que fosse um oitavo de cristão novo como sabem em Portugal muitas vezes sabia-se ainda no século 18 quem é que tinha um oitavo de sangue cristão novo ou quem era meio cristão novo isto significava que tinha só uma parte da sua parentela com esta origem e notem que também o gentil também teoricamente estava excluído considerava-se gentil aquele que era oriundo da África da Ásia da América dos nativos dessas localidades e era considerado um gentil porque era supostamente um neutro religioso e a limpeza de sangue vai também aglutinar a exclusão destes indivíduos no entanto o rei de Portugal curiosamente podia dispensar o sangue gentil que é muito interessante porque o monarca castelhano não podia fazer certo temos ainda aqui mais duas perguntas professora o Breno Coutro da Costa pergunta as índias conferiam hábito e o norte da África e as galés de Algarve também comendas as colônias de Angola e Moçambique não entretanto reclamava-se as mesmas mercês qual era a decisão usual não atenção se calhar exprimi-me mal os serviços Angola Moçambique era considerado um espaço do índico e os serviços feitos na Ásia eram serviços também recompensados o que não tinham era o estatuto dos serviços do norte da África certo os serviços da Ásia teoricamente não davam acesso a comendas houve algumas exceções mas são muito pontuais curiosamente considerava-se que a Ásia era terra de comércio e para o Brasil para Angola para tudo o que era o espaço atlântico que não as praças do norte da África habitualmente exigia-se era maior número de anos de serviço para pedir recompensas a partir do final do século XVII enquanto que para as praças do norte da África bastavam cinco anos para obter um hábito uma comenda ou para pedir remuneração de serviços podia ser outra distinção serviços na Índia oito anos e serviços em Portugal ou no no Brasil ilhas atlânticas 12 anos portanto isto dá uma hierarquia dos diferentes pontos era preciso acumular aqueles anos de serviço para poder solicitar a remuneração dos mesmos à coroa notem que os serviços eram contabilizados ao ano mês dia ok bom temos aqui uma última pergunta então o Elton Corle pergunta as lutas no Brasil em Pernambuco contra os holandeses após 1644 ou a descoberta de ouro em 1694 alteraram alguma coisa no valor dos serviços prestados no Brasil não mas atenção que a coroa portuguesa tenta atribuir hábitos como é sabido e foi estudado por Ronald Raminelli sobretudo hábitos aos índios que se destacaram e negros com muita dificuldade faz isso porque a mesa da consciência dificulta enormemente a situação a coroa bem tenta mas tem ali um entrave no entanto a guerra de Pernambuco ocasionou a atribuição de muitos hábitos e comendas sobretudo a europeus mas também a indivíduos que habitavam no Brasil mas sobretudo a europeus que combateram nesse espaço a outra questão além da guerra de Pernambuco que colocou é que eu não estou a ver o vosso ecrã bom aqui diz né se elas alteraram alguma coisa no valor de serviço prestado em relação ao ouro o que vai acontecer mais tarde a descoberta de Minas de Ouro muitas vezes foi estimulada permitindo que fossem dados hábitos a quem conseguisse descobrir Minas de Ouro há de facto toda uma estratégia que eu próprio até já já estudei sobre os incentivos para quem descobrisse Minas havia esses chamariz de se poderem dar hábitos a esses indivíduos e mais tarde já descobertas as Minas em 1750 quando se criam as casas da fundição vai ser possível a quem faz entregas de roubas de ouro obter como recompensa um hábito das ordens militares ainda bem que parei a partilha da ecrã porque assim já vejo já vejo o chat sim professora nós não temos mais perguntas eu gostaria então de passar de agradecê-la obviamente novamente pela qualidade da conferência essas palavras posso fazer certamente em nome dos colegas e das colegas que assistiram muitos elogios aqui no no chat e o professor Bruno Tadeu Salles me disse que tinha dois avisos para dar às pessoas agora antes de encerrarmos Bruno eu espero você conectar cadê você? está se conectando? muito obrigada e votos de boa saúde para todos porque agora voltamos um pouco à linguagem do antigo regime não é? porque estamos durante uma pandemia global bom gostaria de agradecer em nome da organização a professora Fernanda o professor Igor lembrando que os links para as listas de presença serão enviados para os participantes e os participantes inscritos e inscritas a partir do site do Deutsch e aguardamos a todos e todas às 17 horas para mais um encontro bom um café e nos vemos lá e nos vemos lá